E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos cobrir Ataque Evolver. Ela teve um mega buff nesta season e ninguém utilizava ela com os carregadores padrão. Depois que ela teve um nerf no carregador 556, todo mundo deixou de usar, mas todo mundo esqueceu que essa arma atira 762 nato e ela causa muito dano. Ela consegue um TTK impressionante de 800 milissegundos ao infinito e ela é muito boa na sua mão. Eu quero que você teste essa classe aqui com os tambores padrões da Ataque Evolver com empunhadura Round 95, silenciador Spitfire pra não ser penalizado de ser espotado no minimapa. Cano vai ser o pesado com o Corrion Lass, que te ajuda bastante no ADS e é o melhor laser que você pode trazer, tira 6% de ADS e você só vai ser penalizado de ser visto quando você mirar. E a coronha é pesada. Essa arma tem um Iron Sight muito bom que lembra as taques do MW2. Você vai ver como é super clean. E essa arma aqui, ela tem um poder de HS insano. Você até vai ficar sem entender o porquê que ninguém utiliza essa arma aqui. Porque ela tem um TTK impressionante às longas distâncias e ela consegue ser insana praticamente na mão de todo mundo. A classe aqui da Ataque Evolver, vou trazer duas partidas insanas pra vocês utilizando esta belezinha aqui. Lembrando que essa semana nem na próxima não vamos ter live aqui na Twitch nem no YouTube por questões técnicas da minha internet, então vou trazer pra vocês vídeos diários. Dois vídeos por dia aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder mais notificações como essa daqui que a gente vai trazer muita classe de arma que ninguém ainda conhecia. Então, ditutô Zeca News, vamos conferir a partida! Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Opa, calma, não treta, hein? Deixa eu chegar. Calma lá, não treta, hein? Muita calma. Perdi uma killzinha ali. Subi aqui. Mano, essa Ataque me surpreendeu, velho, porque eu... Depois que ela foi nerfada... A galera parou de usar, mas agora eu tô usando o Tambor 762 e ela tá sendo muito insana, velho. Uma de armamento seguindo pra aí. Um tá no TR, outro no telhado. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Cuidado. Vante saindo da A.O. Meu Deus, que arma insana, velho. Será que tava adormecida essa arma? Já tô com esse remobilizador, né? Comprar outro vante ali. Tenta passar por aqui pela esquerda. Tenta passar por aqui pela esquerda. Será que já pegaram o Pula Pula? Faltou só o tracking perfeito ali, velho. Tem um cara ali em cima. Vou ver se eu pego esse carro. Tenta. Tchau. O cara morreu por gás. O gás está perto de você, zona segura realocada. Você está no top 10. Todas as estações, é hora da fuga. O gás está se aproximando. Falta essa máscara quebrada. Vai voltar todo mundo agora. Vai voltar a galera. Meu Deus. Soldado inimigo chegando. Nossa, morreu uma galera aqui. O gás está por perto. Relocando a zona segura. Não escutei esse cara, velho. Só tinha um 10. O gás está chegando rápido. Mete o pé daí. Para onde? Essa ZA é boa, hein? Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Algo no céu. Tchau. Antigamente os bichos dropavam a placa Hoje nenhum dropa mais Eu mato alguém aqui Não, 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 não Inimigo chegando na A.O. Essa rancete está toda cagada, essa rancete de chão aqui, mano Será que ele tem a loaders? Eu acho que eu me lasco para esse cara aqui, nada a ver, eu achei que era ele que estava falando Não, 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 não Cá se movendo Não, 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 não Vamos lá. Acho que tem mais alguém aqui rotando. Não tem mais não, morreu todo mundo aqui. O punch está indo da A.O. 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 Gás se movendo Atenção no top 10, continuem na pressão O Gás está chegando, avança para a zona segura Gás a caminho Gás chegando, marcando nova zona segura Você está perdendo o terreiro, atiliza O Gás está chegando O azar da porra Didis O Gás está chegando